Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área, nós vamos falar sobre o concurso da FAGIFOR. Pois é, expectativa violenta, a gente vai começar falando, claro, dos pontos negativos e depois dos pontos positivos. Tem ponto positivo sim. Expectativa violenta, galera, imaginando maior concurso e tal, não sei o que, sem vagas. Eu estava nessa expectativa também e eu esperava uma remuneração maior, claro. Mas cá estamos nós, com uma quantidade não tão grande de vagas e uma remuneração não tão alta. Só que essa remuneração é uma remuneração para 20 ou 30 horas. Então, em paralelo, eu recomendo que você continue estudando para concurso. Passou? Continue estudando. Você vai ter lá uma entrada básica de remuneração para, sei lá, pagar as suas contas direitinho e aí pensar num próximo concurso. Eu faria isso. É um concurso onde a galera que vai passar vai apresentar uma grande rotatividade. Isso é fato. Isso acontece, infelizmente, no Brasil inteiro. Então, eu quero que, por favor, você considere essa visão. Se você tiver uma visão diferente, não tem problema nenhum. Mas eu não vou romantizar esse concurso. Tranquilo? Banco IBFC. Eu sou o único professor de psicologia do Brasil que já aprovou alunos na IBFC. Temos entrevista já. Depois você pode até entrar em contato comigo. Aliás, se você está entrando agora no Psicologia Nova e quer saber quem somos nós, pergunta para quem nos conhece. Pergunta para os nossos alunos. Se a galera abre a prova e toma susto. Ao contrário de uma galera que estava lá, ensandecida, ensandecida na live de lançamento da Faz de For. Galera da enfermagem colocando os funcionários ou, sei lá, o pessoal da igreja para comentar. Ah, Faz de For é tal coisa. Faz de For é isso, é aquilo. Eu quero que você não seja... Deixa eu falar isso de uma forma educada. Eu não consigo, desculpe. Eu prezo pela honestidade aqui. Mas a palavra certa é estúpido. Eu não quero que você seja uma pessoa estúpida. Se tem curso de psicologia que aprova, você vai se sentir seguro com aquele curso que bota a galera que vai fazer prova com você como professor? Tem curso assim. Tem curso assim. Então, mais do que uma questão de valores, de ética, de decência, de moral, é uma questão de resultados. Nós temos resultados. Eu não vou fazer essa prova para concorrer com você. Combinado? E se quiser saber dos nomes, pergunte para os colegas. Muita gente sabe do que eu estou falando aqui. Estou jogando uma diretíssima, só não estou citando nomes, claro. Para aquela galera que vai precisar ser reprovada primeiro para depois entrar no Psicologia Nova porque acha que com gambiarra consegue algum bom resultado. Se você é da turma da gambiarra, não tem problema. Eu te espero aqui no próximo concurso. Agora, se você não é, se você quer ser tratado com respeito e com honestidade, principalmente com honestidade, eu quero que você termine esse vídeo comigo. Pelo menos esse vídeo. Vamos lá. Nosso site, o Psicologia Nova, você já conhece. Do lado direito você encontra o atendimento do nosso Batman, o nosso suporte. E aqui em cima, você pode colocar o nome. Está maximizado. Mas escreve aqui em cima Fagifor. Fagifor. E aí vai aparecer esse nosso curso. Curso isolado de Psicologia para Fagifor. Daqui a pouco eu vou dar mais dados sobre esse concurso e talvez alguns outros cursos que podem complementar a sua preparação. De forma honesta. De forma honesta. Vamos lá. Informações do curso. Fagifor. Aqui tem uma descrição geral do que é o curso, para que serve e tal. Nós vamos trabalhar com esse curso para a prova objetiva. Não vai ser para a prova de títulos, por exemplo. Obviamente, vou falar sobre a prova de títulos daqui a pouco. Sobre o cargo. Cargo de psicólogo. Remuneração. R$2.500 e poucos reais para 20 horas semanais. São cinco vagas. É o mesmo cargo. Só que um entra com 20 horas. Outro entra com 30 horas. E a remuneração é de quase R$4.000 para quem optar por 30 horas. Não é uma remuneração alta. Tem muito concurso aí com uma remuneração bem menor. Para 40 horas, por exemplo. Eu sei. Mas eu não vou reclamar disso. Então, é a última vez que vocês vão me ver falando sobre essa questão da remuneração. A ideia aqui é... Tem mais algumas coisas. Tem alguns adicionais. Etc. Mas ainda me parece ser uma carreira muito flat. Eu não vou dizer. Ah, você vai se aposentar com R$20.000. Com R$15.000. Não vai. Não vai. Mas é uma oportunidade para você começar. Começar de algum canto. É um concurso que vai privilegiar quem já está estudando há um bom tempo e para quem for estudar agora de verdade. Começou agora. Terminou a faculdade. Está terminando a faculdade. Deve fazer? Claro que deve. Não só de experiência, como também de chance de passar. Nós temos muitas entrevistas de alunos que estão no último ano da faculdade. Fazem, passam e pedem colação de grau antecipada. Não é uma oportunidade comum. Todo ano tem. Não. Não. Para com isso. Então, IBFC. Ah, Alisson, eu tenho trauma da IBFC e não sei o quê. Pois venha curar os seus traumas aqui. Venha curar os seus traumas aqui. Isso aqui é concurso. É difícil. Então, exige priorização. Exige dedicação. O resultado não cai dos céus. Nunca caiu. Nunca serviu isso para mim e não vai servir para você. Está certo? Se você quiser sair de uma classe D e E para uma classe B, por exemplo, não vai para uma classe A com essa remuneração. Não funciona assim. O caminho é esse aqui. É dedicação. É estudo. É difícil. Mas alguém passa. Então, nós vamos ter ao final 15 psicólogos dentro dessas vagas. Combinado? Está aqui o edital. O link do edital. Lembrando que no final dessa nossa descrição do curso tem um PDF para você e aí você pode baixar direto lá. A prova está longe. A prova vai ser lá em abril. Então, eu digo com total sombra, sem sombra de dúvida aqui. Com total confiança. Com total confiança. Tentei misturar duas coisas e não deu muito certo. Temos o melhor curso do mercado. Vamos terminar com mais de um mês de antecedência e tem pouco conteúdo. Comparativamente com outros concursos, nós vamos ter concursos aí, por exemplo, sei lá, Polícia Civil do Paraná, que é a IBFC. Acabou de abrir. A remuneração lá é de R$ 21 mil iniciais. É bem diferente. A quantidade de conteúdo é desse tamanho. A gente está falando disso. Pouquinha coisa. Como eu tenho já as provas corrigidas da IBFC, é mais fácil ainda direcionar vocês. Claro, vamos ter PDFs recheados de conteúdo, trabalhando especificamente o que já caiu na IBFC. Vocês vão ver muitas questões da IBFC. Mas, além disso, vamos estar um passo além. O próximo provável assunto. Ah, nesse campo aqui, talvez eles trabalhem com esse outro assunto. Então, eu vou preparar vocês para o pior cenário possível. Eu não quero nenhum aluno acertando 60%, 70%. Eu quero treinar vocês para que acertem de 90% para cima. Combinado e sem trauma. Eu sei que já teve gente aqui que fez, sei lá, outros concursos, tribunais e tal. A galera ficou traumatizada. Aliás, que nós aprovamos também, viu? Diga-se passagem. Voltando para cá. Temos uma prova objetiva. Nós vamos preparar vocês para a prova objetiva, especificamente para a par de psicologia. E tem também a prova de títulos. Deixe-me ampliar um pouco agora, vai ficar mais fácil de ver. Ok? Prova objetiva. Conhecimentos gerais. Aí tem língua portuguesa. Tem curso de língua portuguesa no nosso site. Do excelentíssimo e queridíssimo professor Juliano Viegas. Racine Lógico. Tem curso no nosso site. De raciocínio lógico. Inclusive com muitas questões da IBFC corrigidas. Eu dou esse curso junto com o professor Diego. E legislação. Dá uma olhadinha no nosso curso. Estudo Sistematizado do SUS. Ou seja, esses três cursos nós já temos no nosso site. E olha, eu digo uma coisa com muita clareza. Tem muita gente fazendo live, botando medo. E eu acho muito covarde isso. Por quê? Porque não é um bicho de sete cabeças. A parte raciocínio lógico e matemática não é um bicho de sete cabeças. Legislação não é. E a parte português, menos ainda. Então, se você tem uma boa base para outras bancas, você consegue aproveitar aqui. Se você não tem uma boa base, uma boa base mesmo, recomendo de coração esses cursos. Porque funcionam. O curso do professor Juliano Viegas. O meu curso de raciocínio lógico e matemático. E, de vez de outra, eu posto a elogio dos alunos. Nossa, finalmente eu aprendi raciocínio lógico e matemático e tal. Não ignore. Não ignore essa matéria, por favor. E o Estudo Sistematizado do SUS, que vai tratar da legislação do SUS. Combinado? Não são matérias difíceis. Não são matérias difíceis. Agora, psicologia traz uma certa dificuldade. É a par de conhecimentos específicos. Então, 20 questões vão definir a vida dos aprovados. Os 15 primeiros lugares das 10 e das 5 vagas, nessas duas áreas, claro, vão ser decididos por essas 20 questões de psicologia. Perfeito? Então, são bem pesadas. Varem dois pontos cada e tal. Metade de todo o desempenho de vocês tem que ser dedicado para a área da psicologia. Tem prova de títulos? Vale 10 pontos. Professor, eu sempre recebo essa pergunta. Sempre. Tenho 12 anos já trabalhando na área. Mas, professor, eu não tenho título. O que eu faço? Primeiro, faz uma pós-graduação. Sei lá, minha recomendação. Minha avaliação psicológica. Algo que seja aproveitado aqui. Perfeito? Tem um N, N, N. Hoje, nós temos pós-graduações que duram 4 meses. O prazo máximo, aliás, o prazo mínimo para você obter o seu título é de 4 meses. Pós-graduações boas, bonitas e baratas. Você está lá só pelo certificado mesmo. Ok? Então, tem a possibilidade que você comece nessa semana a sua pós-graduação, mas você tem que priorizar isso de verdade. Senão, você vai ficar chorando aí do lado. Priorize sua pós-graduação para terminar logo e é fácil. Não gostaria de dizer isso, mas as pós-graduações são bem fáceis hoje em dia. Você consegue seu certificado e no dia da apresentação, no dia da posse, que é quando você deve apresentar, de fato, a sua pós-graduação, você vai estar com ela pronta. Sei lá, em maio, por exemplo. Então, vai na pior das hipóteses. Em maio, na pior das hipóteses. Então, tem muito tempo daqui até lá. 4 meses dá. Priorize e torne isso algo real. Chega de mimimi. A galera que fica de mimimi chorando aí, não faz a coisa acontecer, está há 10 anos fazendo mimimi. Eu ouço sempre as mesmas pessoas em todos os estados reclamando, reclamando, reclamando. Faça sol, faça sol. Certo? Não faça chuva, não. Vamos lá. Então, o máximo de 10 pontos é pouca coisa. No total, temos 80 pontos para a prova objetiva e 10 pontos de títulos. Conseguir 10 pontos de títulos, esse é o segundo ponto, é muito difícil. Mestrado, doutorado, experiência profissional, especialização, etc. Tudo bem. Faz uma pós-graduação, pelo menos, para ganhar um título ali. Se não quiser fazer a pós-graduação, não tem problema. Não tem problema. Não vai ser eliminado por não ter. Que fique bem claro aqui. Ok? A parte de títulos, ela vale pouco. Ela vale muito pouco em relação à prova objetiva. Então, uma pessoa que tira uma questão a mais de psicologia, ela tem mais pontos no final do que quem tem um doutorado na área. E cá para nós, uma pessoa que tem mestrado, doutorado, experiência profissional, etc, etc. Eu posso estar sendo bem preconceituoso. Ela não vai estar concorrendo com vocês. Acredito eu que ela não vai estar concorrendo com vocês. Ok? Não tem limite de idade, de altura, nada disso. Requisitos para o cargo de psicólogo, diploma, bem tranquilo. Professor, eu sou de outro estado, não tem problema. Passa e vai dar dinheiro lá para o Conselho Regional de Psicologia. No caso do Ceará, todo o Conselho Regional de Psicologia ama ganhar dinheiro. Ama, ama, ama de paixão. Conteúdos programáticos está aqui. A parte social, a parte, perdão, de saúde mental é violentamente grande. É violentamente grande. Só que, não sei se vocês têm experiência com a banca, a galera repetiu uma série de coisas que já está em outros certames da IBFC. Então, meio que eu espero uma continuidade, uma certa continuidade de tudo que eles já cobraram. É expectativa. Conteúdo, então, primeira aula, já separei aqui por assuntos. Primeira aula, a parte de legislação profissional. Código de ética, outras resoluções CFP, que tem coisa que você não imagina que já tenha caído, mas eu vou trazer para vocês logo na primeira aula. Resolução que trata documentos psicológicos. Tem curso grátis nosso na internet para isso. Psicopatologia, vai ter questão de psicopatologia, é certo, é líquido e certo, vai cair. Aí, um direcionamento para drogas e álcool. E a parte da psicologia do desenvolvimento. Quando falam em desenvolvimento emocional e social, é psicologia do desenvolvimento. Professor, vamos estudar Piaget? Então, eu tenho que mostrar para vocês o levantamento que eu fiz. Então, eu tenho editais da IBFC e o assunto que cai. Quando você olha só, pô, desenvolvimento emocional e social. Vou perguntar para o chat de EPT, o que é isso? Ele não vai te dar o direcionamento. Se você quiser, de fato, passar nesse concurso, você precisa contar com a minha experiência. E quem entrar na nossa turma, além de entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é específico para os alunos matriculados na nossa turma, tem que entender que eu estou do seu lado. Eu estou do lado dos alunos, é o meu time. Então, aqui é a série A, de fato, para aprovar na IBFC. Sem frufru, sem algazarra, trazendo resultado de fato, de verdade. Seguindo aqui, a aula 3 é entupida de legislação. É entupida de legislação. Então, a expectativa é que, pelo menos, uns 30%, 40% da prova de vocês seja baseada na aula 3. É uma das aulas mais importantes do nosso curso. Ok? Aí, vou trazer para vocês o ECA atualizado. Vou trazer para vocês uma série de coisas com o suprassumo do estudo. Reforma psiquiátrica. A aula 4 é saúde mental do início até o fim. O que está aqui não pode ser levado, literalmente, ao pé da letra, é claro. Então, essa portaria daqui foi incorporada pela portaria de consolidação, número 3, de 2017, e foi alterada. Então, se você for estudar só essa portaria diretamente, você vai ter uma certa dificuldade em entender o assunto. Perfeito? E aula 6, nós vamos terminar no dia 15 do 3. Nós vamos ter aqui a parte de política de drogas e tal. Nota técnica também. Psicologia organizacional e hospitalar. Gente, isso aqui é um mundo não para a IBFC. Então, você não vai perder tempo estudando tudo de psicologia organizacional e psicologia social. A aula 6 é uma aula, digamos, de tópicos especiais. É isso, gente. Um apelo final que eu faço é, se você quiser resultados medianos, beleza. Aqui não. Aqui eu quero aluno de verdade, com sangue nos olhos, que quer resultado dentro da lista dos aprovados. Eu vivo disso. Eu preciso da sua aprovação para dizer para todo mundo, olha, eu aprovo. Aqui dentro do Psicologia Nova, nós fazemos sempre o mesmo, só que cada vez melhor. Em caso de dúvida, comentário, sugestão, crítica, entre em contato com o nosso atendimento ou comenta esse vídeo no YouTube. Certo? Um grande abraço. Fica com Deus. E te vejo nas primeiras aulas da Fag4. Tchau.